Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, quem mostra suas tatuagens novas, vamos acompanhar o vídeo? Gente, começamos a primeira, todo mundo aqui ó, ansioso pra ver o resultado Ai, ai Ó, meu amor Duas da manhã, a tá, eu não sei como é que você tá, não sei como é que você tá acordada ainda Gente, ela tá assim, perfeita né amiga, você é a próxima, primeira tatuagem da Martinha Ela tá plena Ela tá plena, ela não comeu, gente, eu não sei, eu já tinha desmaiado, já tinha errado tudo E as minhas, você gostou? Ficou linda, não ficou? Vocês vão gostar Você gostou mãe? Mostra agora pro pessoal já ou não? Espera mais um pouquinho Mais um drama mexicano? Mexicano, hein, olha Ai, bom dia Senhor Gente Tem que fazer mala, cara, mala Tem que fazer mala, porque a gente tem que ir pra São Paulo daqui algumas horas E você é super tranquila, deitada Parecendo que... Minha senhora E eu, a minha mala tá pronta, filha Eu vim pra cá com ela pronta já Acho que você esqueceu disso Olha lá, gente, a tatuagem nova dele Ele só vai mostrar Olha lá Aaaaaaah Aaaaaaah E aí, gostaram? Deixei nos comentários Se quiser acompanhar tudo o que rouba É só se inscrever aqui no canal E deixar seu like E até o próximo vídeo, pessoal E aí